Da ideia rapaziada, é o pique Tamo aqui Cheguei bebê Vamos dar um salve mais elegante aí Salve, tropinha Ai, que louco Obrigado, Zé Mete dança, mete dança Canguru de corresse Da ideia, rapaz Basta de bosta Ficou famoso É porque eu beijei sua ex Filantria, vamos que vamos, Zé Tamo aqui agora Tamo no espaço caram Caram Vai vindo, bebê Ficou errado, eu ia falar, hein, velho Lançamento do malvo É do bravo É do MC Saci, pô Sabe, bebê Tá começando o preço, viu Bora lançar o curupira e lançar o saci, viado É iluminação, bebê Não, real, só a beleza do mundo Dá uma palhinha pra nós aqui, senhor Chamo às sete Se buscou às nove A gente chega às onze Pra ficar a noite toda E você sempre comentar que a tropa te deixou forte Esquece, hein, pai Então, tá de razão Vamos juntos Colocou pro nosso Colocou pro nosso Agora ficou solteiro Porque, né, tudo Seguinte, o tempo tá fechado aí com os casados aí, entendeu É isso Vem, vai ficar fechado Todas vezes a gente chegar em casa Vocês que estão na disposição Eu desejo boa sorte pra vocês aí Tá no ramelo, entendeu Com as mulheres Muito respeito Vambora Nossa, chega nas mulheres de baluta Vambora Não tem ninguém ainda, rapaziada Por isso que não se agravou com o ar Não, mas vai ser de espetar Tipo assim Só pra mãozinha, né, querido E assim vai render Ainda mais pra nós Não vai render? Claro que não vai render Não vai render, né Terça-feira E tá bem de jeito Tadinho dos vizinhos Até acordar amanhã cedo Vem embora já, né, rapaziada Que já deu, fi Mortex Com nós é casado Eu também sou casado É o pique-p do gume aí, fi Pra mim, que não vai arrumar agora Isso tá de jeito Pega a visão já como é que tá O cara é desesperado já, zé Ó a Barbie aqui, ó Peraí, engana, hein Tá sendo barretado Colamos aqui no shopping Pra que dar ideia, Barbie? Mano, passa vergonha, viado É o que não sabe fazer, né, viado Viemos aqui gravar os conteúdos aqui, rapaziada Vou gravar pra vocês aí mais ou menos Como é que funciona Legal, tá com o roteiro todo Nem sei o que eu vou fazer ainda Só o homem, sabe? Homem que off, como é que é? Os caras ponhando Colocam na pena Colocam na pena Aí fica difícil Dá ideia, é o pique E aí? Ah, credo Tá difícil aí, paizão Vai lá vendo o legado Ó, já tá entrando ali, paizão Os caras são safados, velho Vou agora, zé Marca aí, velho Dá ideia, fica lá onde, pai? Que não é que dá um salve no pique É o pique, cara É o pique, cara Ai, credo É, tá Já fiz outras gravações aqui Nós estamos no... Pediu pra mandar uma foto aqui Então ela já tá vindo aqui E aí liberta o cês Aí vocês ficam tranquilos Faz o que vocês quiserem Sem estresse Tirei o colete Aí ele foi e quis... Pode tirar uma foto de cês aqui? Agora Vocês são famosos, bicho? Nada Tá passando agora? Quantos mil seguidores? Você entendeu? Aí na hora que eu tirei Pra pegar minhas coisas Dentro da sacola E ele foi lá Deixa eu ver isso aqui Deixa eu experimentar Aí ele colocou Na hora que ele colocou Já passou o faxineiro Olhando Aí eu falei Nós estamos tudo doidos aí, cara Porque é o seguinte Você vai... A gente está errado Desculpa, sério mesmo Aí você pensa bem Olha o que chega pra mim A gente na inocência A gente acha que a parada É muito maior, né? Cara com o colete E com a bolsa desse tamanho O que eu sei Que é da segurança É, eu estou ligado Vai rolando Dá... Hã? Vai tomar alguma coisa Aqui, velho Tá doido Só é Só faltava uma cena E se vocês ficarem aqui Vendo nós gravar Exatamente aqui, ó Xai, meu nome é Z O que você chama? É... Webster Webster? É novo mundo, né, cara De tiktok É, rapaziada Com a que deu ruim ali, viado O pai teve que mexer De mexer aqui, filho Qual que a segurança para? Agora o pai na pilota, velho Ô, viado Me ajuda rapidão, viado Como é que é aqui? Acelerador Puta, velho Você está zoando Então, viado Você não vai... Você não vai andar com carro, não Ah, vou, não? Você já chegou, pô Já chegou Mãe, vou sair com ela aí Aí eu paro o carro ali na frente, Gui Ou seja, estou desconfiando De mais que isso, viado Só me fala qual que é qual Que também, Gui Você não sabe qual que é qual, viado Não, eu sei que esse aqui é o acelerador E esse é o freio Mas cadê a embreagem? É automático Ah, pô, é automático? Só acelera e freio Você embrava? É, eu, velho Ah, vamos embora, Barbie Você é do... Ah, que isso, filho Posso acelerar e frear, né? Ó, aperta o... Ó Cadê a achada do trem? Você está no freio mesmo? Você é da esquerda Tu, viado Grandão, né? Isso Vai soltando devagarinho, vai Pode ir, você pode ir Vai apertando o freio Isso, vai Vem, vem, vem Tá bom? Tá bom, tá bom Agora calma aí, poxa Relaxa, pai E onde é que eu e o legado colu, pai? E agora, Zé? Agora, é agora, Zé? É agora É agora, é Sua mão já foi automático, velho Você está acostumado, velho O barro Deu ruim pra você, velho? Três homens? Três, três? Três, três? Três, três gays? Três gays, né? A barba é sapatão, velho Eu amo, hein? Não, mãe, me ensina uma posição malada, velho A do cama sul Sem braço Todo respeito, gay Não, peraí Vou explicar por que não colou no motel Não fica deselegante, né, Zé? Aqui eu vou bagaçar o cedo Não é nada que vocês estão pensando, velho Então é o quê? Explica, explica Eu não vou saber explicar isso É o trabalho dela, velho É gravação de conteúdo, galera Gravação de conteúdo O que é? Criador A gente está realizando o fetiche da... Vai, faz a posição, viado O que é que é seu, Zé? Você joga na mesa do sininho, o contrário Você joga, tá ligado? Aí você joga, assim, ó Caralho 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 Seu cap, minha mão, viado Vai lá, Zé, lancei Lança a sua Nossa senhora, já caiu Vai cair, sim Não, mas você jogou ela e caiu de cotas em cima dela? Ela vai cair, sim, já Ah, entendi Ah, não, não foi E aí? Eu já dou com a barata em cima dela Peraí, peraí Você é ela ou você é aqui? Você já jogou ela aqui? É, tá sim Aham, velho Então, calma aí Então, vai lá Então, vai Vai lá, vai lá Só moleque, peraí Ela vai chegar Ai, Mac Ai, calma, bebê Eu sou salta nessa missão Pode esmaiar Aí joga a pena Você mora Isso Você vem cair Da culpa Que machazão Aí já vai Agora acabou Que eu sou precoce Eu e Mac Nós falamos Que nós vamos fazer um podcast Como é que vai ser? Pode pegando um podcast De começo, de começo, viado Vai tá aí o legado ali Sentado, me relaxado Na ídolo Suave Um podcast com a 10 mulher De começo Não, peraí Com o quê? Com 10 mulher? É Ah, vem cá Vem cá, bar Vem cá Finge que você está No podcast No podcast E a Barbie tá aqui Fica do lado do legado Você está relaxado Para legado Faça uma pergunta Ou desafio Para a Barbie Cumprir agora Podcast ao vivo 100 mil vendo nós O que desigrado O que o cara faz Quando chega Na hora a gala No motel Assim Só quem não é com o céu Eu tô zoando Se eu não fizer isso comigo Eu bato cedo Aí bate, vai Tum, tum, tum Ai, caralho Viu, Zé Eu só dou Eu quis dormir no mundo Demorou, pode chegar O que você faz no motel? Eu como pão de queijo E bebo o meu próprio O Uber dela tá chegando Tá perguntando Onde é que ela tá Fala assim Tô na frente do motel de rosa Pior seria Se saísse três caras Junto com você Embora tá o menino embora Já, né, rapaziada É o pique Vai sair aqui agora Eu e ele, né No carro, Zé Eu moro pertinho daqui, viado Alguém vem me conhece aqui O Maxxiu vai pensar Que me torou, Zé Sembrar pra conhecer Ele é doido palito Quando você sai do motel É só eu e ele, Zé Olha lá Ai, Zé O Maxxiu, torou, Zé No mais, vocês vão estar vendo E provavelmente já deve ter saído o vídeo Vocês estão ligados, Fio É o pique Vamos ver o que nós vamos arrumar agora Não sei o que eu vou arrumar Aliás, sabe eu sei O Amante já foi Agora já vai ver Estão ligados, né, Zé O Maxxiu já vai vir aqui Na garampia